Música Eu venho para o hospital para ter um filho, então eu não posso sair da casa. Eu dei alta sozinha, tive que deixar eles. Foi um dia bem difícil para mim. Não ser assim tão pequenininho, assim, ter aquele cuidado, tem que ter o cuidado. Eu vou te chamar de uma pessoa que se muda a minha vida. É uma pessoa que se muda a minha vida. É uma pessoa que se muda a minha vida. Depois de uma pessoa que pega meu filho e pega ele só depois de 25 dias. A cada grama conquistada, a cada passinha que a gente alcançava de vitória, que cada dia é assim uma vitória que entra. A Unimed está presente na nossa vida desde sempre, né? Foi aqui que a gente viu eles pela primeira vez. Foi aqui que a gente descobriu que seriam três. Foi aqui que a gente teve que morar, né? Por um mês até a saída deles. Eu grávida de trigêmeos, né? Minha primeira gestação, mãe minha primeira viagem já. Uma gestação trigemilar. Desde o primeiro momento eu sempre fui muito bem acolhida. Aqui por toda a equipe, todos os funcionários, né? Que deu tudo certo, graças a Deus. Mas por causa do tamanho, né? E por ser uma gestação de alto risco eles tiverem. Então que tem seu suporte da Oteina ao Natal. A Justiça também desafiadora. Desde as vinte e umas semanas a gente percebeu a recuperação disso. E com vinte e seis semanas a Martina nasceu. Pesando um quilo e trinta, pedindo trinta e quatro centímetros. E foram dias de muita angústia. Muita apreensão. Muito medo também. Não podemos dizer que não. Mas também foram dias de muita fé. De muito coração. De muito amor. Os cuidados de Deus em cada detalhe conosco. E com a vida da Martina. A gente pode perceber nesses 60 dias que a Martina ficou internada na Oteina. Foram cinco meses de luta. Ele estava roxo. Quase perdendo a vida. Meu esposo quando viu ele ficou nervoso. Ficou ansioso. Ele pediu pra Deus. Senhor não tira nosso filho da gente. Hoje nós podemos desfrutar de muitas alegrias. De muitas realizações. Muitas coisas boas. De muito aprendizado. Porque tudo. Tudo que a gente passou nesse período. A gente aprendeu muita coisa. Muita coisa com o Henrique. A gente aprendeu muita coisa com o pessoal aqui da Unimed. A gente é eternamente grato. Olha lá filha. Por essa criança abençoada. Que não conseguia se alimentar. No 14º dia. O Henrique conseguiu mamar tudo mamazinho. Mas eu digo. Com a insistência e perseverança das meninas do outro. E hoje está aqui. O nosso milagre. Nasceu com morrageia na cabeça. Nasceu com desplasia pro pulmonar. Mais de 80% do pulmon comprometido. A Sofia Helena. Nasceu em 9 de fevereiro de 2018. Com 26 semanas de gestação. Com 755 gramas. Aqui no hospital do NET. No Rio de Janeiro. Logo em seguida. Ela foi para a UTI. Neonatal. E por ali ficamos por 4 meses. A Sofia não teve nenhuma interferência. Não teve uma interferência nesse período. Mas ela teve baixo peso. O meu era uma violência extrema. Ele na semana também treinava. E daí. O médico disse que eu estava em alta. E eu perguntei para ele assim. Se eu poderia ficar. Mas eu não pude ficar. Então eu saí. Seria um motivo. Mas eu sabia. Que eu estava bem cuidado. Que ela estava em duas mãos. E que eu poderia sair. Mas. Quando eu cheguei em casa. Eu pensei. Meu Deus. O que eu estou fazendo? Eu não trouxe minha filha. Minha filha está lá. Minha mãe não era tarde. Porque eu não ia ficar ela. Eu via. Um olhar das meninas. Que ligavam nela. Que ela estava sendo bem cuidada. Que ela estava. Tendo que ela não teve mim. Que não tinha. Eu não peguei ela. Não tinha. Eu trouxe um fórum. E foi. Se tranquilizando. E sabendo que era o melhor. Para ela estar aqui. Porque ela seria. Se eu. Tenho cuidado. Eu lembro de cada detalhe. De cada palavra. De cada pessoa. Não temos. Palavazinhos de gratidão. Uma palavra pequena. Até para tudo. O que a gente passou aqui. A M Blues. A M Pokeב� Burn House. Sabe o que que é. Olhar no teu filho. olhar na UTI. Tu viu várias mães. Já começando a amamentar. Começando a pegar meu neném no colo. Começando a interagir. E.. tu chegar na UTI todo dia. Vai. Ele não reagiu. Ele não teve. Melhoras. Ah, mas ele tá do mesmo jeito E a gente tem que sair lá forte Com o sorriso moço E dizer pra todo mundo que vai dar certo Vai ficar bem Eles lá no PAN, tem uma vida A gente vê que os fracos somos nós Que não acreditamos que é possível Tá aqui a prova, né? Cinco anos depois que é possível Eu tinha certeza que eles estavam bem assistidos E que era só questão de tempo De eu poder levar eles pra casa Então era dia após dia Uma luta diária Aguardando O grande dia da alta Eu acho que pra ela Forte e corajosa Porque eu sempre digo pra ela Você é forte e corajosa Porque o que você passou Você foi perfeita e maravilhosa Não desista Não desista Se você passar por uma situação igual Se você estiver passando por uma fase de um risco Persista É difícil a gente escutar Mas vai dar tudo certo Eles são muito fortes Realmente eles são Vitoriosos E é só questão de tempo mesmo E que bom que a gente tem esse suporte Da Unimed Aqui da Unimed Com toda a equipe muito preparada Pra receber nossos pequenos Eu não reclamo Eu não reclamo Porque o que mais importa É a vida A Martina é nossa benção de Deus E ela é assim o nosso milagre E ela foi A Sofia Que perfeita Não é que nem Insveil O que mais? A Fernão O que mais? A Fernão A Fernão A Fernão Legenda Adriana Zanotto